Estamos de volta, o terceiro bloco do Dr. Entrevista com realização do Papo Instigante traz agora perguntas de quem esteve no Casarão das Artes prestigiando Flávio Anselmo. Veja este momento de grande interação. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui, essa menagem tão bonita, né? Eu já conhecia, trabalhando as imagens do Souto Arrages, mas eu queria que você narrasse pra gente qual foi o gol mais espetacular que você já narrou e que te deu mais emoção. Você poderia repetir o que é agora? Será que nem é possível? É, narrar bem. Ou imaginar. É, imaginar eu posso contar pra vocês. Eu tava fazendo um jogo no Mineirão, é, Atlético e Vasco da Gama. Em certo lance, jogaram a bola pro lado esquerdo, pro Reinaldo. O Reinaldo estava correndo e o Abel Braga, que era o zagueiro do Vasco, saiu também atrás dele na linha de fundo. Quando chegou na linha de fundo, o Reinaldo deu um simples toque assim, ó. A bola foi subindo, com o Abel aqui, a impressão que se tinha que o Abel queria dar um tapa nela, né? Vendo a área, pegou, foi fazendo, foi fazendo e não conseguiu. E quando ela caiu atrás dele, o Reinaldo já tava com o pé esquerdo pronto. Ela caiu e pá, pro fundo do gol. Eu pensei que aquilo tivesse sido uma obra, fora uma obra de arte, mas um negócio que aconteceram por acaso. Aí eu fui comentar um jogo pela Rede Capital. Lá em São Paulo, no Morumbi, Brasil e Polônia. E não é que o Reinaldo repetiu o gol em cima no Poloneira, que é do mesmo jeito. Eu falei, é, não tem jeito. Tem jeito, o homem é fantástico, realmente. Esse foi, sem dúvida alguma, o gol mais bonito que eu vi. Agora, é claro que nessa carreira longa da gente, você vê gol de todos os tipos, né? Mas esse, sem dúvida alguma, foi o gol mais bonito que eu tive a oportunidade de ver. Esse, o primeiro como narrador, o segundo eu fiz como comentarista, não tava na vida. A gente sempre ouve os seus companheiros de produção, os planistas esportivos, dizer que o futebol está chato. Você concorda com o que o futebol está chato ou ele deve se modernizar ainda mais? Não, o futebol não tem jeito de ficar chato, não. O futebol é, às vezes, ele é prejudicado por certos fantoches aí que cismam, que são comentaristas primeiro. Aqueles que abandonam o futebol e a primeira coisa que eles se tornam é comentaristas. E eu nunca vi um comentarista abandonar a profissão e virar jogador de futebol. Não tem jeito. E aí os caras danam a falar, a comunicação é um negócio que o sujeito tem que aprender a fazer. Porque tem que passar numa escola. Eu não passei, mas no meu tempo eu tinha. Eu fui à escola da vida que me ensinou. Mas se tivesse, eu teria passado. Eu não fiz faculdade de jornalismo, mas não tive que na época era a faculdade de direito que a gente fazia. E outra coisa, aí eles começam a dizer que o futebol está chato, está chato. Está chato? Por quê? Porque eles querem fazer uma crítica àqueles que não são do tempo deles. A única época que o futebol foi bom para eles foi em 1958, 1962, 1970. Entendeu? Então, o futebol hoje atual não é bom. porque não tem mais ninguém no tempo deles. O futebol, a gente tem que aprender a conviver com ele. Por exemplo, o Brasil hoje atravessa o que eles chamam, eu digo assim, a certa parte da mídia chama de entre safra. Ah, nós só temos um craque. Antigamente nós tínhamos vários craques. Isso é verdade. Por quê? Porque os treinadores hoje estão valorizando mais o jogo físico. O chamado brucutu, aquele que dá mais pancada, que tem menos qualidade técnica. E esses que têm mais qualidade técnica, eles continuam desprezados lá nas divisões de base. Então, o time para fazer uma contratação lá no exterior, ele traz quem? Ele traz um jogador mais passado, mais veterano, mais usado. E não abre a goa aqui dentro mesmo e esconde aqueles jogadores que poderiam, inclusive, começar a fazer uma transformação no futebol brasileiro. Eu entendo que com todos os defeitos dele, o Mano Menezes estava começando a fazer isso. Aí caiu, vem agora o Filipão. O Filipão tem verdadeira adoração para o gente velha. O gente velha, vai mal ou nada. É tudo mal, eu também sou velho. Vai dar conta que jogador de futebol velho é que não dá. Entendeu? E aí a gente começa a sentir que a própria reação da comunidade exige que se faça um novo tipo de seleção brasileira renovada. Então aí começam a aparecer os novos. Saber que tem dois eixos lá no exterior. Isso não é feio, não. O Brasil sempre foi um grande exportador. Exportava menos antes e exporta mais hoje. E tem um outro detalhe que é o mais crucial de tudo isso. É que nós, se formos fazer um ranking, um ranking brasileiro de dez treinadores competentes, nós não vamos conseguir fazer o número um. Entendeu? O número um. Então todos aqueles que a gente pensa que esse é bom, não é mais. Então esse que é o grande problema. Então nós começamos a copiar fórmulas europeias. É o que nós estamos fazendo hoje. Com certeza, tem um tiro no coração. Eu nem sei qual é. O senhor tosse com qual tiro. Eu tosse com esporte e com karatinha. A minha pergunta é a seguinte. Com o seu trabalho, o senhor tem que ser imparcial na hora de fazer os comentários? O senhor tem que ser imparcial, né? Na hora de fazer os comentários, o senhor trabalha com o que o senhor trabalha, né? Mas aí como é que é? O senhor consegue deixar o coração de lado e atuar imparcialmente? Porque eu já vi um, tive contato com um rapaz que faz um trabalho semelhante, ele não consegue ser imparcial, ele é apaixonado pelo atleta, né? E isso que não dá, a gente tem que botar a alma no time da gente e tal. E ele é muito criticado, né? Por causa disso. Como é que é isso? Eu consigo separar essas coisas, sabe? Eu, por exemplo, nessa fase agora da decisão do Atlético da Libertadores, eu fui atleticano doente. Os meus parentes estão sabendo disso. Lá em casa, lá em casa, todos, todos, sobrinhos, meus filhos, minhas netas, todo mundo é atleticano. Exceto eu. Entendeu? Todo mundo é atleticano. E eu faço questão de torcer muito pelo Atlético, porque eu sou muito amigo de presidente do Atlético do Alexandre Canil. Eu sou o único que talvez tolere aqueles arrombos dele, e ele tolera os meus arrombos. Eu o chamo de urso bravo, e ele me chama de cão zangado. Cão zangado. Entendeu? Porque eu bato muito nele, e ele nunca, como o pai dele fazia também, nunca foi capaz de pegar o telefone, ligar para mim para reclamar alguma coisa. E o pai dele também foi a mesma coisa. Então, eu consigo bem separar isso. Se vocês me permitem, nós estamos num recinto fechado aqui e tal, eu vou fazer uma comparação. Eu, como cronista esportivo, eu sou ginecologista. E esse foi o Doctor Entrevista de hoje. Nós agradecemos a realização do papo instigante que nos proporcionou esse interessante e engrandecedor encontro com Flávio Ancel. Eu fico por aqui, e até o próximo Doctor Entrevista. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri